Salve povo da poesia, tudo bem com vocês? Hoje em um outro ambiente aqui na rádio, nesse momento que há uma chuva bem forte, acabou de ventar, dá um pouco de granizo, a gente está sem energia aqui na rádio, então tudo parado. E eu aproveito esse momento então para gravar o nosso poema de hoje, mais um poema do poeta Carlos Damião, poeta catarinense, que a gente começou a trabalhar alguns dos seus poemas ontem e vai ser assim durante essa semana, poemas esse eu lembro que a gente encontra nesse livro aqui, Poesia Contemporânea em Santa Catarina e durante esse mês de janeiro vai ser todinho com poetas catarinenses. E o Carlos Damião nos escreveu o poema Enquanto Sou Nuvem, onde ele fala o seguinte, caminho, enquanto sou nuvem, enquanto forma difusa, uma sombra móvel no êxtase do verso, construído, incompleto, que acompanha, caminha, desliza pelas calçadas, a cidade vazia, como vazias as pessoas distraídas que tropeçam nas folhas mortas. Enquanto Sou Nuvem, um poema do Carlos Damião, publicado no livro Ilha de Santa Catarina, em agosto de 2001, e que a gente encontra também aqui nesse livro. Vale a pena ler, fiquem todos bem e até o nosso próximo encontro.